Música Estamos então de regresso ao Jornal Regional. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo estabeleceram esta semana um protocolo no âmbito do Sistema Municipal de Apoio Complementar à Frequência de Estudos Pós-Secundário e Superiores. A ideia é incentivar os jovens a permanecer na Ilha Terceira após concluírem a formação inicial. 200 mil euros é quanto o município angrense vai disponibilizar aos alunos residentes no Conselho de Angra no âmbito de um sistema de apoio complementar à frequência de estudos pós-secundário e superiores. Este sistema de apoio resulta de uma iniciativa da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo que hoje estabeleceu um protocolo com a Caixa Económica da Misericórdia de Angra em sessão pública para a concretização desse projeto. O sistema municipal de apoio é especificamente dirigido aos jovens residentes no Conselho de Angra, jovens esses que ou assinalarem esta parceria também com o município se comprometem a no futuro trabalhar na Ilha Terceira, depois de tirarem os seus cursos. Este regulamento de caráter educacional remonta a 1982. A presente atualização passa pela abertura dos apoios a todos os cursos e a várias áreas de estudo. Eram apoios dirigidos a cursos muito específicos, que eram considerados cursos prioritários no conceito do município, daquilo que era entendido pela própria Câmara. A partir deste momento e a partir deste regulamento, nós de facto respondemos a uma necessidade social, uma necessidade que se sente todos os dias no nosso Conselho e que decorre de todo o envolvimento, toda a conjuntura económico-financeira que hoje vivemos, tanto em Portugal, como na Europa, como no mundo. É de facto uma resposta social, mas é uma resposta social dirigida sobretudo às famílias e dirigida muito especificamente aos jovens. A cooperação privilegia os estudantes angrenses que optarem por prosseguir estudos no campus de Angra da Universidade dos Açores, facultando uma bolsa e a isenção do pagamento de propinas. O apoio, efetivamente, à juventude e ao ensino parece-me muito importante. Portanto, os Açores precisam, efetivamente, de qualificar mais jovens e precisamos de dar alguns passos positivos no sentido de minorarmos o gap de formação superior que temos nos Açores. E é nesse sentido que estamos todos empenhados neste protocolo. O protocolo tem a duração de um ano automaticamente renovável por iguais períodos. O mel é um ingrediente de extrema importância para a saúde com propriedades únicas. Duas primas desta rei já aproveitaram a paixão do avô pelas abelhas e pelo mel e decidiram apostar na criação de novos sabores, incluindo o inédito mel de mertilho. Ana Paes é uma das responsáveis deste projeto, o B-Suite. Como é que surgiu esta ideia? Sim, talvez eu vou voltar então um pouquinho atrás. Eu estava a trabalhar no Algarve, entretanto fui mamã e tive que voltar a casa, tive que voltar às raízes, voltar à família. Quando me perguntaram se queria renovar o contrato, depois, na altura, sozinha lá embaixo, achei que não seria muito conveniente, como é bem pequeno. E então resolvi regressar. Quando regressei, vi-me um pouco, não é, pronto, esta fase da maternidade, tudo bem, mas comecei a pensar, ok, acho que é chegada a hora de pensar realmente naquilo que nos motiva e na nossa paixão, em relação a mim, como também à minha prima Carla, que sempre fomos muito unidas, e tentar encontrar algo que realmente nos motiva e que nos dá gozo de fazer na nossa vida profissional. E nós sempre tivemos um pouco ligadas ao mel e sempre adorámos e fomos apaixonadas e somos pelo mel. E o meu avô, pronto, era apicultor. Também lhes incutiu esta paixão, não é? Sim, foi um pouco, porque nós, sabe aquelas situações em que nós começamos a ir aos baús antigos e a ver o que é que para lá há, os livros antigos, as roupas antigas, e encontramos coisas muito interessantes. Alguns livros de apicultura, os fatos apícolas, as colmeias, alguns materiais. E começámos a pegar, a partir daí, envolvemos-nos com pessoas que são apicultoras também, atualmente, lá, perto da terra. Fomos para os apiários, a aprender, a desenvolver mais as nossas capacidades. E a partir daí começou a surgir, a pouco e pouco, o projeto. Inicialmente, não era nada de abissuite, daquilo que se conhece como abissuite de hoje. Era algo muito mais simples. Queríamos cultivar mirtilos nos cultivos das terras familiares, as terras dos nossos pais, dos nossos avós. E queríamos colocar lá as colmeias e transformar aquilo numa espécie de um apiário pedagógico. Essa era a ideia inicial. Muito bem, já falamos desse produto inédito em Portugal, que é o mel de mirtilo. Mas antes, vou-lhe perguntar. No estado atual do país, vocês são duas jovens, ouvimos tanto falar de crise, ouvimos tanto que cada vez mais os portugueses estão descrentes. É preciso ser empreendedora? É preciso acreditar para levar num projeto deste desabante? Sim, claro que sim. Eu costumo dizer à Carla, primeiro que tudo, o primeiro ponto mesmo é acreditar. E nós estamos a ser um bocadinho, como é que eu vou dizer, bombardeados constantemente, diariamente, minuto a minuto, com notícias que não são nada agradáveis, que são reais, mas que não são nada agradáveis. E isso desmotiva-nos, desmotiva qualquer um, desmotiva um jovem que está a fazer uma licenciatura e que quer encontrar emprego e não encontra, uma jovem mãe como eu, que se vê desempregada e que tem um filho para cuidar e que não encontra emprego na sua área. Enfim, é um pouco desmotivante, sem dúvida que sim. Agora, se nós cruzarmos os braços, baixarmos os braços e não lutarmos por aquilo que realmente nos faz sentir empenhados e motivados, encontrarmos o nosso objetivo, vá, devido a aquilo que realmente nos faz levantar da cama de manhã com motivação e dizer, ah, vou trabalhar, vamos lá a isso. Acaba por ser mais do mesmo, um dia mais igual aos outros, desmotivante, triste. Então, não é só o arranjar emprego, não é só o arranjar emprego, é encontrar algo que nos faz sentir bem, que nos faz ter vontade de continuar e de nos sacrificarmos até, ok? Mas vai valer a pena, vamos nos sacrificar, mas vai valer a pena. E é isso. É nesse sentido que vocês também criaram este projeto e têm dois produtos. Sim, exatamente, temos dois produtos. O produto número um é aquilo que nós chamamos do nosso bebê, pronto. É o nosso mel de mirtilo e esse mel de mirtilo surgiu inicialmente, era o tal apiário pedagógico, mas depois nós conseguimos munir-nos de parceiros fantásticos que eles já produzem mirtilo, têm cultivos como, por exemplo, a Biobaga em Avanca, como, por exemplo, a Quinta da Remolha em Severo de Vouga, a Casa Milos em São Pedro do Sul, há uma série deles com quem nós já temos trabalhado e temos as colmeias nesses cultivos onde as abelhas vão direto, diretamente à flor do mirtilo, recolher o néctar e produzir o mel. Pronto, esse é o nosso produto número um. Posso já dizer que está a ser analisado pela Faculdade de Ciências de Nutrição do Porto e pela Universidade de Aveiro. Temos em primeira mão, muito recentemente, antes da minha viagem à China, recebemos a informação de que, por comparação a outros meios, este tem propriedades antioxidantes mais fortes do que outro mel. O de mirtilo. O de mirtilo, o que para nós é, assim, uma alegria e uma satisfação enormíssima, quase que uma recompensa gigante. E pronto, vamos continuar a querer caracterizar e entender melhor este mel em específico, que já sabemos que está carregado de benefícios para a saúde. E é muito raro, porque em Portugal ainda não se vende. É um novo conceito. Em muito poucos lugares no mundo, sim. O produto número dois é a inspiração do nosso avô. Esse tal livro que eu falava há pouco, que encontramos e que traz as dicas apícolas, sim, do avô, tinha umas dicas que ele gostava de fazer e de preparar para oferecer à família e aos amigos. E nós pegámos nessas pauzinhas de perlimpimpim e, junto com a Carla, começámos a criar umas coisas engraçadas. E resulta, há alguns flavors que realmente, há alguns sabores que resultam muito bem. E criámos uma linha, é então uma gama de sabores, numa linha mais quente, mais intensa e numa linha mais fresca, mais suave. E o objetivo é atingir vários gostos, por isso é que nós chamamos e dizemos que a Bissuita é um mel como um perfume. Um perfume no sentido de atingir vários cheiros, várias texturas, sabores. Pode ser incorporado em diferentes pratos gastronómicos, consoante o sabor do mel a que chegámos. É tudo produtos naturais, vem da terra, é isso que posso dizer com toda a certeza. Forçar essa ideia, não é? Exatamente. De que são produtos naturais e que já ganharam vários prémios também. Exatamente. Sempre têm-se reconhecidas também com estes prémios. É um projeto recente. É um projeto recente. Mas que já têm estes prémios. É um reconhecimento. Sim, sim. Eu gostava de salvaguardar aqui, é muito importante. Nós estamos realmente a ter, devido ao nosso empenho e devido a estes prémios conquistados, estamos a ter algum destaque. Mas gostaríamos de dizer que neste momento a empresa está prestes a ser criada, mas ainda não temos o produto à venda, ok? Estará brevemente nas lojas gourmet, é esse o nosso objetivo, também lá fora, mas ainda não se encontra nas lojas. Temos o site que pode explicar mais o projeto. Pode dizer qual é o site, Ana, para quem nos estiver a ver. www.bsuite.pt, ou através do Facebook também. Estamos a desenvolver uma campanha de crowdfunding, com vista a conseguir algum fundo para o desenvolvimento do molde, que é algo que também nos determina e nos diferencia. A nossa embalagem é out of the box, completamente. Já tem embalagem? Exatamente. Já tem construída? Ou tem ideia daquilo que irá ser? Temos um protótipo de embalagem, temos um design criado e estamos a desenvolver o projeto de molde, junto com uma empresa também e com o Sr. Rezende Sá, que é assim, completamente fora do vulgar. Será também alguma coisa de diferente nessa embalagem? Sim, é uma embalagem em forma de gota, é ergonómica, é muito prática de utilizar. Será aquela que estamos ali a ver também no site que estamos a passar? Exatamente, é essa mesmo. É assim que será e que estará disponível este produto da B-Suite nas lojas gourmet, como já há pouco também tinha referido. Há pouco disse-me também que tinha chegado da China. Esteve certamente numa feira internacional também para dar a conhecer. Como é que foi então a receptividade por parte dos chineses à B-Suite e a este novo conceito de mel? Bem, é surreal. É surreal. Infelizmente, os chineses, o mel de autóctono, se é que se pode falar assim, não é um... Eu peço desculpa, mas é a sensação que eu tive, porque eu tive a oportunidade de o provar. É um mel um pouco adulterado. É um mel muito líquido, um sabor um pouco estranho, do meu ponto de vista. E eu tive a oportunidade de fazer prova de mel lá na feira. Bem, as pessoas ficavam maravilhadas. Adoraram, adoraram o sabor, adoraram a textura. Reconheceram-se porque neste momento a China, e como todos sabemos, tem problemas graves a nível da poluição. Estive na terceira maior cidade da China, em Guangzhou, e as pessoas têm realmente uma forte inclinação para tudo o que são produtos orgânicos, para tudo o que são produtos naturais. E este mel é muito, é muito isso, é orgânico, é natural, vem da terra, é feito pelas abelhas. E eles, pronto, aquilo é quase como um néctar dos deuses para ele, porque é um super produto e podem-se valer dele para se precaverem de questões relacionadas com a saúde e ajudar no seu bem-estar. E isso também faz pensar em abrir portas além fronteiras. Exatamente, sim, sim, a experiência foi maravilhosa. Eu, junto com a Associação de Jovens Empresários de Portugal-China, entendi, que foi quem nos ofereceu o prémio, entendi que os negócios nas Chinas não se fazem de forma fugaz, não, muito pelo contrário. Tem que haver um convívio, parece que eles dão valor a essa parte de nos sentarmos a conviver, num almoço, num jantar, onde possamos provar o vinho português também, a sua gastronomia e conversar um pouco. Acho que, a partir daí, será mais fácil negociar com o importador. Com o chinelo. Exatamente. Ana, estamos a terminar esta entrevista. Quero perguntar-lhe, quando é que, então, estará o produto disponível nas lojas gourmet? Sim, sim. Muito rapidamente, Ana, quando é que estará disponível? Sim, sim. Em princípio, no final deste verão, já estará nas lojas gourmet e nos locais já identificados por nós e que estão de portas abertas para receber. Também estão ansiosas as lojas. E quem quiser também saber mais sobre este produto, então, pode fazê-lo através dos motores de busca em B-Suite, não é assim, Ana? Exatamente, B-Suite. E também no Facebook, certamente. Quero agradecer-lhe a sua presença. Obrigada. Dar também os parabéns, então, por este projeto e por esta iniciativa. Muito obrigada, Ana, pela sua presença. A quem nos estiver a ver, então, já sabe, B-Suite, o novo conceito de mel. Um estudo publicado na revista Lança-te afirma que Portugal é o terceiro país da Europa Ocidental com mais mulheres obesas e com excesso de peso. A obesidade é um problema que afeta 27,1% das jovens portuguesas. Os dados estão presentes no estudo publicado pela revista Lança-te. O mesmo conclui que o número mundial de pessoas obesas e com excesso de peso aumentou de 857 milhões, números de 1980, para 2,1 mil milhões, em 2013. E revela ainda que este problema continua a aumentar. Apesar da imagem preocupante que estes números traçam, o ritmo de crescimento deste distúrbio alimentar parece ter abrandado nos últimos 8 anos, nos países desenvolvidos. Já nos países em desenvolvimento, onde se concentram 62% dos obesos do mundo, o ritmo mantém-se elevado. A taxa de adultos obesos e com excesso de peso aumentou 28%, enquanto a das crianças subiu para 47% nos últimos 33 anos. Na Europa Ocidental, a obesidade e o excesso de peso afetam em média 24,2% dos rapazes até aos 20 anos, 22% das raparigas, 61,3% dos homens e 47,6% das mulheres. Quando nos referimos apenas à obesidade, isto é, o índice de massa corporal igual ou superior a 30 kg por metro quadrado, as taxas são de 7,2% para os rapazes, 6,4% para as raparigas, 20,5% para os homens e 21% para as mulheres. O maior aumento dos níveis de excesso de peso e obesidade ocorreram entre 1992 e 2002, sobretudo entre os 20 e os 40 anos. Em Portugal, as taxas encontram-se acima da média regional. O excesso de peso afeta 28,7% dos rapazes, 27,1% das raparigas, 63,8% dos homens e 54,6% das mulheres, enquanto a obesidade atinge 8,9% dos rapazes, 10,6% das raparigas, 20,9% dos homens e 23,4% das mulheres. Dados que fazem com que Portugal seja o terceiro país com mais raparigas com excesso de peso e obesas. O Instituto de Avaliação e a Métrica de Saúde da Universidade de Washington concluiu que esta foi a análise mais exaustiva de sempre, com base em dados recolhidos em estudos, relatórios e na literatura científica sobre o excesso de peso e obesidade em 180 países entre 1980 e 2013. 50 especialistas em saúde defenderam esta semana a utilização de cigarros eletrónicos pelos fumadores, alertando a Organização Mundial de Saúde para a necessidade de incentivar o uso do cigarro eletrónico e não reprimi-lo para que se consigam evitar milhões de mortes. Em Portugal, o tabaco está entre os principais motivos de doença e morte em pessoas com menos de 70 anos. São milhares as pessoas que fumam todos os dias e a tendência é que os números aumentem nos próximos 5 anos. Associado a este aumento está a situação económica do país. Estudos recentes afirmam que pessoas desempregadas e com problemas financeiros fumam mais. A falta de dinheiro está a influenciar os hábitos dos portugueses. Os preços estão altos, é o que dizem os fumadores, mas na verdade Portugal está entre os países europeus que pratica preços mais baixos. A proibição de fumar em espaços públicos foi uma estratégia para diminuir os números preocupantes, mas foram muitos dos portugueses que se adaptaram à situação. O uso de cigarros eletrónicos foi uma alternativa para esta medida governamental, pois este dispositivo pode ser utilizado, até à data, em qualquer espaço público, uma vez que não emite fumo resultante de combustão de substâncias. Ainda assim, já existe quem diga que o uso de cigarros eletrónicos em espaços fechados e públicos vai ser proibido. Foram muitos que começaram a utilizar cigarros eletrónicos e as vendas disparam todos os dias. Os fumadores justificam esta opção pelos benefícios ao nível da saúde, pelos preços baixos e pela legislação envolvente. Os portugueses acreditam que os cigarros eletrónicos não prejudicam a saúde e que ajudam a diminuir a dependência do tabaco. As opiniões acerca deste dispositivo são dispares e ainda não existe consenso. Se por um lado há quem refira inúmeras vantagens, por outro há quem afirme exatamente o contrário. A Organização Mundial de Saúde não concorda com o uso dos cigarros eletrónicos, tendo uma visão conservadora. Pelo contrário, segundo notícias recentes, 50 especialistas em saúde alertaram a organização para a necessidade de permitir e incentivar a utilização deste dispositivo, para evitar milhões de mortes. São milhares as pessoas que tentam diariamente deixar de fumar, mas nem sempre conseguem à primeira tentativa. O cigarro eletrónico não é apresentado como um produto para deixar de fumar, mas como uma alternativa mais saudável ao tabaco. A pergunta que fica é se este dispositivo é ou não nefasto para a saúde. Mas ainda não existe uma resposta definitiva. A Casa da Lata, na Ilha Terceira, recebeu um projeto solidário levado a cabo por um grupo de jovens estudantes. A iniciativa consistiu na interpretação da peça Mamma Mia, um clássico que chegou às salas de cinema em 2008. O dinheiro angariado reverte para a Fundação Make-A-Wish. Música Um grupo de jovens estudantes entusiastas da música e da arte de representação juntaram-se e levaram à cena uma peça com base no musical Mamma Mia, adaptado ao cinema em 2008. Mas mais do que subir ao palco e dar voz às canções do grupo pop sueco ABBA, o trabalho mostra-se um verdadeiro projeto de ação solidária para com a Fundação Make-A-Wish. Desde logo de início foi destinado a ser um musical solidário, ou seja, para a gente ajudar alguém. E foi aí que surgiu a ideia do Mamma Mia. Fomos pensando, pensando, mas também já de um bocado tempo parado. Mais ou menos até fevereiro. Até hoje juntar um bocado o pessoal, até a ideia do E-Link. Juntei o pessoal mais ou menos e foi aí que comecei a escrever o guião, pouco antes de carnaval, de uma semana antes de carnaval, jogo eu. E escrevi o guião, entreguei o guião ao pessoal e fomos trabalhando. Completamente espontâneo. Música Tudo começou há cinco meses depois de alguns dos elementos do grupo terem participado num workshop de teatro. O bichinho da arte de representar foi crescendo, ao ponto de reunir cerca de duas dezenas de atores e figurantes no mesmo palco. Este teve lugar na Casa da Lata, freguesia da Ribeirinha em Angra do Heroísmo, mas outros poderão aguardar o espetáculo. Música Para nós é um bocado difícil também agora, entre a época de exames, isto é tudo estudantes, tudo a maior parte, décimo segundo, décimo, já tudo, quase tudo secundário, é um bocado difícil, mas já recebemos propostas da Câmara de Angra, já recebemos propostas de outras fundações já vieram ter connosco para nós, fazemos isto também para a fundação deles, inclusiva. Música Inclusive descobrem-se talentos, são jovens que cantam, dançam e interpretam, e com a mesma paixão. Música O primeiro foi um bocadinho difícil, claro que nunca estamos à espera de receber um convite deste, ainda por cima o António, que ajudou a organizar muito isto, ele ajudou-nos imenso e ele convidou-me e eu fiquei de imediato, eu fiquei muito feliz, porque eu adoro Mamma Mia e assim cantar é o que eu mais gosto de fazer. Música Sonhos que se realizam e deixam realizar outros tantos anos que se realizam e deixam realizar cantos ao som de música de tempos idos, mas sempre atuais, clássicos que à semelhança de Mamma Mia terão surgido também de um desejo de alga. Mamma Mia, here I go again, my, my, how can I resist ya? Mamma Mia, does it show again? My, my, just how much I miss ya? E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Música E é esperado o céu pouco nublado em todo o país. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 11 graus e uma máxima de 22. A Lisboa a máxima será de 14 e a mínima será de 24 e em Faro a mínima será de 17 e a máxima de 29. Música É tudo por agora, a informação fica por aqui, já sabe, regressamos amanhã. Música 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 Música